Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31 a 32. Que é aquela sequência de parábolas. Jesus dando explicações ao povo através de parábolas. Temos a parábola do semeador, a parábola do joio e trigo, que foi semana retrasada, semana passada nós estudamos ela. E hoje estaremos falando sobre a parábola do grão de mostarda, outra parábola conhecida do Evangelho de Jesus. Jesus trazendo esses ensinamentos através dessas parábolas, que tem um fundo moral, um fundo ético, que tem lá para o nosso entendimento. Jesus pegava histórias baseadas no cotidiano do povo judeu e aí trazia ensinamentos fabulosos. Mas, assim, e as parábolas, muitas vezes, elas tinham dois sentidos. Um sentido claro para todos e um sentido oculto. O sentido oculto vai sendo revelado conforme o amadurecimento do homem. Conforme o aumento da capacidade de entendimento do homem. E aí a gente vai observando os dias de hoje, a doutrina espírita trazendo esclarecimentos bem significativos sobre as parábolas do Cristo. Vamos ler aqui essa parábola, essa passagem, para que todos possam se situar. E a partir daí vamos fazer o nosso estudo. Outra parábola lhe propôs. Eu vejo que está sempre falando outra parábola, porque ele vinha numa sequência de parábolas. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Essa parábola tem uma questão que é muito questionada pelas pessoas, os estudiosos, e aqueles que querem desacreditar o evangelho do Cristo, que é a questão da mostarda em si, do tamanho dessa hortaliça que a gente consome. Tem muita gente que usa aí, conhece mostarda só no potezinho para usar na pizza e em alguns outros alimentos, mas a mostarda em si é uma plantinha que se come. E a partir dela se faz algumas coisas. Só que não era bem a nossa mostarda de hoje que se usava na época. Mas no momento certo a gente vai falar sobre isso e vamos esclarecer isso para que não haja dúvidas. Vamos lá, gente. Vamos ao nosso estudo. Outra palavra lhe propôs. A primeira frase que a gente encontra. Jesus continua ilustrando os mistérios do reino dos céus com outra parábola, a do grão de mostarda. Ele continua lá ilustrando. Jesus ilustrando os seus ensinamentos. Eis uma das palavras que ilustra o desenvolvimento do reino dos céus. Ou seja, como a influência de João Batista e de Jesus causavam a propagação da graça divina entre os homens. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte. Porque o que João trouxe? João foi o precursor. Mas principalmente o que Jesus trouxe? Traz as leis divinas. Traz o esclarecimento das leis divinas. E aí isso proporciona uma graça, que é o crescimento do indivíduo, o seu equilíbrio. É isso que a parábola está começando, está coisando. É isso que está se propagando através desses ensinamentos de Jesus. Aplicando ao tempo de hoje, essa parábola ensina como a influência da mensagem de Deus, por intermédio do cristianismo, vai se expandindo e aumentando no mundo. É isso. Trazemos para o dia de hoje, né? Porque as pessoas às vezes falam, ah, o evangelho de Jesus tem dois mil anos. Não, vamos trazer para o dia de hoje. Trazendo para o dia de hoje é o quê? O que o cristianismo, com sua expansão, está trazendo para o mundo? E que ele vem ainda se expandindo, aumentando no mundo todo. Jesus disse que o evangelho precisava ser pregado nos quatro cantos do mundo. A todas as nações. E isso vem acontecendo. De forma, podemos dizer assim, lenta, mas está acontecendo. Agora, com o advento da internet, das mídias, tudo está mais fácil. Tudo que se fala aqui se propaga para o mundo. Então, facilitou um pouco. É a tecnologia trabalhando em benefício do homem. Nesse aspecto. Claro, a gente sabe que a tecnologia tem o seu lado nefasto. As pessoas usam a tecnologia para propagar tudo aquilo que não presta. Mas ela tem o lado positivo, que é essa propagação das boas ideias, do evangelho do Cristo e tantas outras coisas pelo mundo. Vamos lá, vamos lá. Para entender o sentido dessa parábola, não é preciso entrar na discussão botânica em que ela tem sido envolvida. As pessoas esquecem o fundo moral contido nessa parábola, que é o importante, para trazer essa questão da botânica. Se era uma planta, porque a mostarda, as pessoas se prendem à mostarda de hoje. Que essa mostarda não tem como fazer ninho, que as pessoas não se abrigam debaixo dela e tal. Coisas desse tipo. O que hoje se conhece como mostarda não crescia no Oriente, nem em outra região do mundo na forma de uma árvore. A mostarda de hoje não era a que crescia no Oriente e nem em lugar qualquer do mundo a de hoje, como árvore. Claro que não, é uma hortaliça, gente. É uma pequena, coisa pequena. Provavelmente a alusão é a algum tipo de planta que tem sabor picante da mostarda. E alguns sugerem a salvadora pérsica. Pérsica, né? Como a planta que cabe dentro da descrição que temos aqui. Tem no campo da botânica que a gente vai ter conjecturas aí a perder de vista. Alguns intervam insistem em dizer que Jesus referiu-se à planta que hoje se conhece pelo nome de mostarda. Mas que no Oriente, essa ave às vezes alcançava uma altura de 9 a 14 metros. Em contraste com as plantas menores que medram, que crescem na Europa e em outros continentes. É difícil afirmar exatamente com quem está a razão dessa controvérsia. Porque uns dizem que é um outro tipo de mostarda, um outro tipo de planta, que tinha um sabor parecido, que era picante, também que nem a mostarda. E outros dizem que é a mesma, só que lá no Oriente ela crescia de uma forma e aqui crescia de outra. Essa de crescer de uma forma e crescendo de outra é complicada. Isso já é mais complicado. Aí também é tentar forçar, enfiar pro goela abaixo das pessoas. Tem que ser, porque ela era diferente. A gente tem que ter explicações lógicas. A própria botânica tem que dar explicações lógicas pra isso. Para que a gente possa realmente entender essa passagem. Porque senão fica tudo. Porque assim, as pessoas deveriam pegar o Evangelho de Jesus, que esse é o objetivo do Evangelho de Jesus. Pegar todo o fundo moral e ético e estudar. Isso é o que é o mais importante. Se prender na lição, na mensagem. Mas as pessoas se prendem em coisas que não têm nada a ver. Por exemplo, a mostarda. Vão falar que ela não é a menor semente. A semente da orquídea é menor. E tantas outras coisas. Como falam, quando tem uma passagem de Jesus que é citada por mais de um evangelista. Se prendem em detalhes de local. Termos usados de forma diferente. Não se prendem no conteúdo. Se prendem em detalhes para tentar desacreditar. Esse é o objetivo dessas pessoas. Desacreditar o Evangelho de Jesus. E a gente não pode se prender a isso. Vamos lá. Mostarda no grego é sinap. Erva de crescimento rápido. Cuja semente ou grão. Jesus se referiu numa ilustração sobre o reino dos céus. Que está lá em Mateus 13, 31 e 32. Está em Marcos 4, 30 e 32. Está em Lucas 13, 18 e 19. Essa parábola está nos três evangelistas. Nos três que a gente chama de sinóticos. Está nos três evangelistas. E eu salientar que mesmo apenas um pouco de fé pode realizar muito. Jesus fala, ah, a fé é o tamanho de um grão de mostarda. Que é uma outra coisa. Que está lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 20. Em Lucas, no capítulo 17, versículo 6. Então, tem duas passagens que Jesus fala sobre o grão de mostarda. Diversas espécies de mostardeira são encontradas em forma espontânea na Palestina. Sendo a variedade comumente cultivada, a mostarda negra. Vamos lá começar a mostrar a diferença. Que é a Brássica negra. Em solo rico, a semente, depois de alguns meses, pode tornar-se uma planta arbórea. Uma árvore, gente. De até 4 metros e meio de altura. Com um caule central da grossura do braço de um homem. Então, se torna uma arvorezinha. Que pode chegar a 4 metros e meio de altura. E aí, já começamos a ter uma lógica dentro do que Jesus falou. Entenderam? As folhas da mostardeira são amarelas. E as folhas têm bordas um tanto irregulares. E são de cor verde escura. Estou trazendo detalhes aqui, gente. Mas o que tem isso aí? Só para a gente desconstruir esse questionamento que as pessoas fazem. As varges desenvolvidas contêm uma fileira de semente. Sendo as da mostarda negra, marrom escuras. No outono, os caules e os ramos da mostardeira endurecem e se tornam rígidos. Bastante fortes para sustentar passos tais como pintar roxos e tentilhões que se alimentam dessas sementes. São as aves do local. Então, Jesus não falou nada demais. Ele falou realmente de um tipo de mostarda que é uma arbórea que chega a 4 metros e meio de altura. Que é a mostarda negra. Ou, no termo botânico, brássica negra. Fechado aqui? Eu acho que a gente tira essa dúvida para que o nosso ouvinte tenha como base... Quando alguém vier desacreditar isso, ele fala... Não, eu escutei um tal de Paulo Guedes lá na Rádio Rio de Janeiro explicando sobre isso. E fala que tem, sim, uma mostarda negra. Que ela tem a grossura, o caule do braço de um homem. Um homem forte, lógico. E que chega a 4 metros e meio. Ponto. E a gente avança com isso. E aí eles falam também da questão do grão. Eles falam da árvore, comparando com a nossa hortaliça de hoje. E aí falam do grão. E aí, assim, que falam que ele não é o menor. Não o menor grão de todas as sementes. Sendo as menores as orquídeas. Todo mundo sabe disso. As orquídeas têm as menores sementes. E que não se torna uma árvore. Deve-se ter em mente, gente, que Jesus usava termos conhecidos aos seus ouvintes. Não se referia aos ouvintes de Jesus. O grão de mostarda de vera estava entre as menores sementes plantadas. E é digno de nota que os árvores chamam de árvore plantas menores do que a mostardeira. Mas eu já mostrei que era uma árvorezinha assim. Que tinha lá. E que, quando você está falando de menor, a gente está falando para aquele povo. Hoje, no mundo, a gente encontra coisas menores. A gente sabe que a orquídea, por exemplo, é muito menor. Mas, naquele povo daquela época, a mostarda era o menor semente. É isso que tem que deixar claro. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre mais uma parábola do capítulo 13. É o capítulo onde nós temos algumas parábolas. Que fala sobre a parábola do grão de mostarda. Que é capítulo 13, versículo 31 e 32. Eu vou reler, para quem chegou no programa e perdeu o início, saber a passagem que nós estamos estudando. Outra parábola lhes propôs, dizendo, O reino do céu é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. E faz-se uma ave, sorte que tem as aves do céu e se alinem nos seus ramos. A gente estava estudando e falando aqui, sobre a questão de a mostarda não ser uma árvore, as nossas aqui do ocidente não são árvores, e nem a semente ser a menor. E aí a gente mostrou que lá, na época do Cristo, a mostardeira que se usava lá, que se plantava lá, era a mostarda negra, que é a brássica negra, termo botânico. Que chegava a 4 metros e meio de altura. E a gente fala assim, mas 4 metros e meio de altura não é maior das áreas. Pro local, gente, temos que imaginar o local sempre. Ah, não é menor de semente, hoje a gente consegue saber que as orquídeas têm sementes menores. Mas para o local, ele está falando para o povo, porque para o povo a menor semente era da mostarda. Então ele estava falando termos que as pessoas entendiam. Entendeu? Então a gente está falando sobre a questão. A expressão assim, menor de todas as sementes e maior do que as hortaliças, não indica uma verdade absoluta em comparação com o tamanho da semente ou com a dimensão da árvore. Não é absoluto, ele não está falando pelo mundo inteiro, ele está falando pelo local. Diversos exemplos da literatura judaica demonstram que os judeus usavam a semente como símbolo de qualquer coisa de tamanho diminuto. Ainda tem isso. Quando se fala em semente, a gente fala que é a menor coisa. O judeu, na época, falava que quando ele usava a semente, quando tudo que era muito pequeno, ele comparava com a semente. A gente tem que entender a cultura da época, gente. Tem que entender o contexto. A diferença entre os tamanhos é mais notável do que usualmente achamos no caso de outras sementes. E a planta ou árvore que elas produzem. Então, não é uma coisa absoluta. Jesus está usando esse termo por questões culturais. Ele estava falando para o povo judeu, gente. Ele não está falando para hoje. Está falando para o povo judeu. É assim, hoje com boa vontade, e a gente vai entendendo as coisas. Ah, porque a mostarda não é uma árvore. Hoje, aqui, a nossa mostarda do ocidente não é uma árvore. Mas a mostarda negra da época de Jesus, que é cultivada até hoje, lá no Oriente, ela, sim, é um arbóreo que chega a quatro metros e meio. Falei isso. Então, eu estou só mostrando para quem gosta de se construir, o que Jesus fala, se apegando em detalhes que não têm nada a ver com o contexto, com o conteúdo moral, só para a gente entender isso de forma melhor. Vamos lá. Biblicamente, o reino pode referir-se a aspectos específicos de um governo régio. Que a gente está lá na palavra, porque quando a gente vai no coisa, Jesus está falando, de alguma forma, o reino dos céus. Ele vem falando do reino dos céus. Mas, poxa, biblicamente falando, gente. Sempre é importante a gente usar o termo no contexto bíblico. O termo reino pode referir-se a aspectos específicos de um governo régio, de um governo real. Pode referir-se ao domínio ou área geográfica sobre a qual se exerce soberania. O domínio real abrangia, sim, não só a capital, mas o inteiro domínio, abarcando quaisquer reinos subordinados ou tributários. Primeiro reis, a gente vê isso, capítulo 4, versículo 21, está isso escrito lá. Reino pode referir-se de forma geral a qualquer ou a todos os governos humanos, quer sejam realmente dirigidos por um rei, quer não. Mateus capítulo 4, versículo 8. Gente, Jesus está falando do reino exercido por Deus. É o reino do céu, sobre a terra. Pode significar também, realeza, o cargo ou posição régia do rei. A gente vê isso em Lucas, no capítulo 17, versículo 21. Com sua dignidade, seu poder, sua autoridade, que o acompanham. Está lá em 1ª Crônicas, capítulo 11, versículo 10, capítulo 14, versículo 2. Lucas, no capítulo 19, versículo 12 e 15. Reis, capítulo 11, versículo 15. Capítulo 17, versículo 12. Capítulo 12, versículo 13 e 17. Pode significar também, os filhos do reino podem ser mencionados como a descendência do reino. No 2º Reis, a gente vê isso no capítulo 11, versículo 1. Então, o termo reino é muito abrangente. Reino dos céus. Entendeu? É o reinado espiritual. As pessoas pensam em reino só pelo aspecto físico. Mas é o reinado espiritual. É a autoridade divina sobre a terra. As leis divinas regendo a terra. É isso. É nisso que nós temos que nos fixar. E não em coisas bobas, em controvérsias e tantas outras coisas. Tem hora que eu fico vendo discussões sobre o Evangelho de Jesus e dá até tristeza. Primeiro, assim, não se estuda o Evangelho de Jesus como se diria. Nós espíritas, me desculpem os nossos ouvintes, mas nós espíritas não estudamos o Evangelho de Jesus. Nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito bom, não deixo claro isso, e nos prendemos apenas nele. A gente não pega o Evangelho de Jesus, como eu estou fazendo aqui, na Rádio Rio de Janeiro, versículo a versículo, analisando, comparando, buscando contextualizar, buscando a língua, a língua morta, o aramaico, o hebraico, buscando o grego, entendendo a palavra que queria dizer na época, entendendo qual era a cultura da época, qual era a questão política, geopolítica da época. A gente tem que entender isso, gente. A gente tem que olhar o Evangelho de Jesus com muito mais cautela, com muito mais interesse, para que a gente possa realmente compreender ele. As pessoas não estão aí para nada, não estudam o Evangelho de forma. E aí a gente fica vendo algumas pessoas questionando passagens do Evangelho de Jesus e a gente não tem estrutura para dizer que aquilo não é verdade. Para ser raciocinada, Kardec fala, ser raciocinada. Para raciocinar, eu tenho que entender do que eu estou acreditando. Se eu não faço estudos, se eu não me aprofundo, como é que eu raciocino em cima de uma coisa de forma superficial? É assim que a gente, espírita, vai dizer que estuda? Amai-vos e instrui-vos. Significa instruir, é buscar aprofundar o conhecimento das leis de Deus, estudar com profundidade, deixar de ser superficial. Vamos lá, vamos continuar. De modo geral, a parábola ilustra o desenvolvimento do reino que teve começo insignificante. Lá na época do Cristo, foi insignificante. Segundo os padrões do mundo, sem contar com nenhuma autoridade religiosa ou política ou com poucos discípulos verdadeiros, mas que afinal conseguiu alcançar notável posição no mundo e exercer grande poder. O grão de mostarda ilustra o desenvolvimento que ultrapassa as expectativas. E é provável que os discípulos que ouviram essas palavras de Jesus naquele dia tivessem mesmo ficado surpreendidos se soubessem que a religião cristã viria finalmente a tornar-se uma das principais do mundo, com bilhões de adeptos. Tu imagina você dizer pra Pedro, pra Lucas, pra Pedro, pra Mateus, pra João, pra Tiago, pra Tomé, que teríamos uma religião com mais de um bilhão de pessoas seguindo? Ah, eles nem concebiam isso. Teria como mensurar isso. E hoje é uma realidade. Comparar reino com árvores era muito comum entre os judeus, como se vê na própria Bíblia. É isso que eu estou dizendo. Nós temos que contextualizar, entender a cultura, pra entender o que Jesus está falando. Em Daniel, no capítulo 4, versículo 10 a 12, e 20 a 22. Em Ezequiel, no capítulo 31, versículo 3 a 9, e Salmos 80, versículo de 8 a 10. A gente vai encontrar isso. Essa comparação de árvore com o reino. Vê que Jesus está fazendo isso. Ele fala do reino dos céus e traz uma árvore, que era a mostarda negra. Assim, Jesus indicou o tipo de reino. Isto é, o reino dos céus. A figura das árvores dos céus, alinhada nos galhos dessa árvore, talvez tenha sido tomada por empréstimo de Daniel, capítulo 4, versículo 20 a 22, que fala sobre isso. Jesus conhecia o vento de assalteado, gente. Que dá a ideia da falta de segurança na árvore. Segurança falsa. Porquanto logo a árvore seria cortada e destruída. Símbolo do reinado de Nabucco Kondonosor. Que é aquele reinado que é cortado. Jesus está falando do reino definitivo. Do reino que realmente vale. Que é o reino dos céus e o reino de Deus. Comparando com a árvore. Que hoje está de pé, amanhã o raio a destrói. Alguém vem com uma força e a corta. Com uma chave a corta. O reino definitivo é o reino dos céus. Alguns intérpretes, seguindo essa ideia, tiram dessa palavra um ensinamento de desenvolvimento extraordinário e rápido. Mas sem substância. Esses intérpretes opinam também que as árvores simbolizam influência maligna. Como o mau agouro. No entanto, o ensino simples do simples texto não parece indicar que Jesus tensionava que os seus discípulos compreendessem essas coisas com suas palavras. As pessoas ficam fazendo interpretações que não tem nada a ver. Outros exageram o sentido e a importância das aves. Dizendo que representam anjos que ministraram na igreja. Ou então o que significa os membros da igreja. É puxar a sardinha para a igreja. Essas interpretações ultrapassam a significação simples da parábola. Provavelmente, gente, Jesus aludiu a ave e as aves simplesmente para dizer que essa ave crescia ao ponto de serviço de moradia para as aves. Por ser de tamanho considerável. Alguns bons intérpretes indicam que, por esse símbolo, o lugar de refúgio, repouso e bênção. Resultando da permanência do cristianismo no mundo. O que ele quer dizer é isso. O cristianismo cresceria de tal forma que seria o lugar de repouso, de proteção, de refúgio para todos nós. Só isso. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais ou mais reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes